Olá, eu sou Daniel Moura e eu quero nesse vídeo repartir com vocês um pouquinho do que foi a minha experiência no curso de terapeutas do Instituto Sabedoria Emocional. Quando eu iniciei o curso, a minha intenção era um apoio técnico. Eu sou pastor, então eu tenho a prática terapêutica no meu dia a dia. Eu atendo pessoas todos os dias, mas eu entendi que me faltava técnica, me faltava conhecimento. Cada aula que eu fazia, eu percebia a quantidade de informações, a quantidade de conhecimento que eu estava recebendo. E até então, no início do processo do curso, o entendimento era esse. Eu vou aprender, eu vou alcançar, obter conhecimento para ajudar pessoas. Até que, de repente, eu percebi que cada aula estava me transformando. Que cada aula eu estava experimentando, além de conhecimento, um processo interior de transformação. O Daniel que iniciou o curso é muito diferente do Daniel que terminou o curso de terapeutas. E foi nesse processo que o foco mudou. De repente, eu já não pensei tanto, ou seja, eu já não pensava tanto, mas um aperfeiçoamento para o outro. Eu comecei a enxergar o que eu precisava e o quanto cada aula estava me proporcionando a oportunidade dessa transformação interior. A capacitação é incrível. Ela renova o seu conhecimento. Ela te traz um novo conhecimento. Também te prepara para usar de forma prática esse conhecimento. Então, o que eu tenho no coração hoje é uma imensa gratidão. O ter passado por esse processo de metamorfose, de mudança, de sair da caixinha, de me entender. E através desse processo poder ajudar tantas pessoas. Então, o curso de terapeutas, para mim, no meu caso, ele foi transformador. Foi a melhor experiência que, com 49 anos, eu já tive no aprendizado e na mudança interior. Essa experiência mudou o meu pensamento, mudou a rota da minha vida, mudou a minha direção, me focou no propósito e me fez um novo homem para ajudar pessoas. Por isso, eu já tive no aprendizado, mudou a minha vida, mudou a minha vida, mudou a minha vida, mudou a minha vida, mudou a minha vida. E aí E aí